MÚSICA 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 Portela, suas cores tem Na bandeira do Brasil e no céu também Avante, cor, detence para a vitória Não vê que o teu passado é cheio de glória Eu tenho saudade Desperto, grande, mocidade Portela, suas cores tem Na bandeira do Brasil e no céu também Avante, cor, detence para a vitória Não vê que o teu passado é cheio de glória Eu tenho saudade Desperto, grande, mocidade As tuas cores são lindas Seus valores não têm fim Portela, querida És tudo na vida Pra mim, pra mim Não vê que o teu passado é cheio de glória Na bandeira do Brasil e no céu também Avante, cor, detence para a vitória Não vê que o teu passado é cheio de glória Eu tenho saudade Eu tenho saudade Desperto, grande, mocidade As suas cores são lindas Seus valores não têm fim Portela, querida És tudo na vida Pra mim, pra mim Portela, suas cores tem Na bandeira do Brasil e no céu também Avante, cor, detence para a vitória Não vê que o teu passado é cheio de glória Eu tenho saudade Eu tenho saudade Desperto, grande, mocidade Desperta Desperto, grande, mocidade Desperto, grande, mocidade Francisco Santana Francisco Santana Pai dessa garota que tá ali Neide Santana Levanta a mãozinha aí, Neide É isso aí São as herdeiras A velha guarda da Portela Vem saudar Com este samba Pra mocidade brincar Estamos aí Como vocês estão vendo Estamos velhos Mas ainda não vou ver Estamos aí Como vocês estão vendo A velha guarda da Portela Vem saudar Com este samba Pra mocidade brincar Estamos aí Como vocês estão vendo Estamos velhos Mas ainda não vou ver Estamos aí Estamos aí Como vocês estão vendo Estamos velhos Mas ainda não vou ver Nós só queremos mostrar o que a velha guarda tem A velha guarda da Portela Vem saudar Com este samba Pra mocidade brincar Estamos aí Como vocês estão vendo Estamos velhos Mas ainda não morrer Estamos aí Estamos aí Como vocês estão vendo Estamos velhos Estamos velhos Mas ainda não vou ver Estamos aí Estamos aí Como vocês estão vendo Estamos velhos Mas ainda não morrer Estamos aí Francisco Santana Francisco Santana Autor dos dois hinos Olha Grande compositor Não está mais entre nós Pai da nossa querida Enidio Santana Foi um dos grandes nomes da Portela Tinha a cara da Portela Saudoso Francisco Santana Ele fez o hino da escola E o hino da velha guarda E também teve grandes sucessos aí Na mãe Bete Carvalho O que me serve um saco cheio de dinheiro Pra comprar um quilo de feijão É isso aí Além de ser do terreiro Fora nos discos As obras do Francisco Santana Sempre se comportaram Maravilhosamente bem Então vamos embora Cidade Quem te fala É um sambista Anteprojeto de artista Teu grande admirador E confesso Pouco e aberto De manhã Quando desperto Com tamanho esplendor Quando o nosso infinito Se apresenta Tão bonito Trajão No azul anil Baila o sol Quando o nosso infinito Se apresenta Tão bonito Trajão O azul anil Baila o sol Mas nas alturas Dando maior Formosura A maioria da dama Do Brasil O homem O homem Seus produtores Se admiram estrangeiros Se orgulham com os brasileiros Seus poetas sonhadores Cidade mulher Cidade grande Fala é um sambista Antigo projeto de artista Seu grande admirador Me confesso o povo é aberto De manhã quando desperto Com o tamanho respirador Quando o nosso infinito Se apresenta tão bonito Pra te amar o nosso aninho Baila o sol lá nas alturas Canto o maior formoso A manhã quando do Brasil Baila o sol lá nas alturas Canto o maior formoso A manhã quando do Brasil Paulo da Portela Nosso professor Esse samba é de 1935 Quando foi oficializado Os desfiles das escolas de samba Em agradecimento a Pedro Ernesto Que foi o prefeito Que oficializou os desfiles Das escolas de samba Que alegrava O povo modesto Do subúrbio Das favelas Se acotovelavam na praça 11 Para ver a alegria passar Que era as escolas de samba Pedro Ernesto soube Mandou oficializar os desfiles Ainda deu a subvenção As escolas de samba E o Paulo agradeceu Através deste samba Que o nosso grande prefeito Viva Paulo da Portela Viva Se estivesse vivo Estaria completando 120 anos Dizem que o enredo para o ano É verdade Surica Se Deus quiser Será o enredo Será nosso saudoso Paulo da Portela Olha que coisa bonita Isso é um gol de placa O Paulo lutou Por todas as escolas Eu conversando com Cartola Que eles foram parceiros Grandes amigos Essa amizade de Mangueira e Portela Vem de Paulo e Cartola Aí o Cartola falou Que lutou Guerreou por Mangueira Na juventude O Paulo lutou por todas Ele ia às autoridades A Pedro Ernesto Ao pessoal da polícia Pedir para que deixasse As escolas de samba Em paz Que todos eram trabalhadores Só queriam cantar Brincar Em sambar Nos final de semana Paulo era lustrador Caetano Era do arsenal de guerra Carlos Cachaça Era ferroviário Cartola era pedreiro Seu Rufino Era estucador Todos trabalhavam Então Não sei porque Que a polícia Tinha uma implicância Tinha um tiro Lá na esquina Eles iam Chamar o presidente da escola Para perguntar E o Paulo dizia Não senhor Não foi lá na quadra Não Foi lá no meio da rua Ele lutava ali Todas essas escolas de samba Não é à toa que Aracid Almeida Certa vez Eu era garoto Os professores do Morro Já foram se apresentar Olha aí Foi o Paulo da Portela Foi o Mano de cá Se apresentar Para dizer que as escolas de samba Iam sair Apesar dos pesados Obrigado Eu sei que estou enchendo O saco de vocês Mas eu tenho que falar essas coisas Não pode ficar no esquecimento Vamos nós Tchau 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 É isso aí Paulo da Portela Essa homenagem que a velha guarda Está fazendo É isso aí Teste ao samba 1939 Ele bateu o cornes E cabeceou O enredo é dele E ele diplomou os sambistas Na praça 11 É? Dando o diploma Atenção alunos Dando o diploma Nesses alunos aí Está a Manasseia Entendeu? Que era aluno Chico Santana E outros Entendeu? Eram os alunos dele Que se chamavam de Professor Paulo E ele diplomou os sambistas Fez o enredo Ainda fez o samba Vamos nós Vou começar a aula Vou começar a aula Perante a comissão Tua atenção eu quero ver Sem diplomar os posso Sem Sem Dividido por mil Cada um com quanto fica Não percute a caixa surda Nem peça a bola cuíca Lá no morro Vamos vivendo de amor Estudando com carinho Que nos passa o professor Vou começar a aula Vou começar a aula Vou começar a aula Perante a comissão Muita atenção eu quero ver Sem diplomar os posso Estudando com carinho Estudando com carinho Que nos passa o professor Estudando com carinho Que nos passa o professor Estudando com carinho Que beleza 14 com 2, 12 Olha 14 com 2, 12 Nove fora do denos É coisa que Olha, Cartola numa entrevista Aí perguntaram Cartola Mas a evolução foi boa Cartola falou Foi boa Tudo muito bonito Mas eu gostava mais Como era antes Tinha essa pureza Essa coisa né É verdade O mundo Nós temos que acompanhar O som do mundo É verdade Mas Era muito bom Como era antes também Não era surico Muito É isso aí Não tinha microfone Era cantado no peito Que a gente tinha Pode conversar de improviso Que o samba tinha a primeira parte Não tinha prospecto também não Hein? Não tinha prospecto também não Não tinha prospecto Não tinha nada Mas tinha amor no coração Essa é a verdade Bom, vamos esquecer E vamos cantar Que esse povo merece É isso aí 50 anos de velha guarda Não é brincadeira Vamos nós, Serginho? Que Tandês leva cheiro e tomate Na capa do chocolate Hoje vai ter macarrão Prepara a barriga Macacada Que a boia tá enfesada E o pagode fica pão Chega só 30 litros de uca Para fechar a buduca Desses negros Desses negros Beberrão Chocolate Tu avisa a crioula Carregue na cebola E no queijo a mesão Que Tandeiro Que Tandeiro É mais cheiro É mais cheiro e tomate Na casa do chocolate Que hoje vai ter macarrão Mas que hoje vai ter macarrão Pegarei a barriga Macacada E a boia tá enfesada E o pagode fica pão Chega só 30 litros de uca Para fechar a buduca Desses negros de negrão Chocolate, tua vida crioula Te carregue na cebola E no queijo, pamezão Te carregue na cebola E no queijo, pamezão Te carregue na cebola E no queijo, pamezão Eu serei teu ioiô Serei teu ioiô Tu será minha iaiá A vida feliz bem longe daqui Viva nosso professor Mas tem duas coisas Que podem pedir E tua sorri me perguntará Meu bem que será Olha eu que pensei Te responderei A sombra da imédia, meu bem Eu serei teu ioiô Serei teu ioiô Tu será minha iaiá A vida feliz bem longe daqui Viva nosso professor Mas tem duas coisas Que podem pedir E tua sorri me perguntará Meu bem que será Olha eu que pensei Te responderei A sombra da imédia, meu bem O golpe de canção Cocorocó O galo já cantou Levanta, nego Tá na hora de tu ir pro bater O nega me deixa eu dormir mais um bocado E o senhor está zangado com você Rainha, não pode achar casa este bem Levanta, nego E só falta dez mais seis O nega me deixa eu dormir mais um bocado O senhor está zangado com você Ainda não pode achar casa este bem Levanta, nego E só falta dez mais um bocado O nega me deixa eu dormir mais um bocado E hoje estou muito cansado O relógio da parede Talvez esteja enganado O nega me deixa eu dormir E hoje estou muito cansado E agora vou O galo já cantou Levanta, nego Tá na hora de tu ir pro bater Ô nega, me deixa dormir, mas um bocado não pode ser O senhor está zangado com você E ainda não pague a chacasa e espelhos Levanta, nego, que só falta dez parceres Levanta, nego, que só falta dez parceres Levanta, nego, que só falta dez parceres Isso aí! Coisa saída do coração é outra coisa Noel já dizia, o grande Noel, morreu novinho O samba é um privilégio Privilégio, né? Batuque não se aprende, né? No colégio, né? Para quem tiver uma paixão, sentirá que o samba então nasce do coração Noel de Medeiro Rosa, e é verdade O samba que não tiver sentimento Se não passar aqui, eu acho que é uma coisa pré-fabricada, não sei, forçada Teve muitos aí que tocou, 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 tocou no rádio aí De repente tu pensas, sumiu Nós estamos cantando de 1930 Ficou Você chega aí, abre a boca, faz um dom menor, eu vou furar a fila Faz um dom menor Olha aí, esse samba é de 1947 Eu vivia Eu vivia Me sompava Quando eu era vagabundo Vagabundo Sempre era o amor Hoje em dia Hoje em dia Eu me regenerei Eu me regenerei Eu me regenerei Sou um chefe de família Da mulher que amei Sou um chefe de família Sou um chefe de família Chefe de família Da mulher que eu amei Não podia deixar em branco pra completar a história Você vê, sambas nascidas há 60, 70 anos atrás, você chega aí pelo Brasil todo, abrocando um samba desse, todo mundo vem cantando contigo, até as outras gerações que aprendem e vêm cantando. Vi mocinhas, eu vi show aí, feito aí em São Paulo, por aí, Belo Horizonte, mocinhas na leitura labial cantando direitinho essa coisa, porque faz de geração para direção, por quê? Isso é samba que nasce do coração, Alcides, autor desse samba, era malandro, vagabundo, via aí nos taços, aí largado, conheceu o Guiomar, né Surica? Surica conheceu o Guiomar, Alcides conheceu o Guiomar, aí se regenerou e fez esse samba, porque saiu do coração em homenagem àquele amor que chegava. É tão bonito isso, a verdade vindo de dentro do coração. Desculpem, eu enchia no saco de vocês, mas tem que falar. Ah, tinha um jornalista no Jornal do Brasil, meu grande amigo, eu vivia reclamando, né, que não chutava naquela época, o samba estava meio de caixa baixa, não tocava quase no rádio, tocava uns negócios lá que não eram da nossa coisa. Ele dizia, Monar, calma que tu vai gravar, Monar, Juarez Barroso, calma que tu vai gravar. Aí, tudo que Juarez falou foi verdade. Fui gravando, gravando, primeiro Martim abriu ala, depois veio outro, eu fui gravando com todo mundo. Ele falou, tá vendo? Eu não te disse. Aí, ele escreveu uma vez um negócio, nós fomos almoçar, ali eu guardava carro na porta do Jornal do Brasil, Maria Braba. Nós fomos almoçar e eu não sabia de nada. No outro dia, aí eu, e Monarco, tu tá falando no teu nome no caderno B do Jornal do Brasil? Coisa, eu fui ver, olhei e digo, ué, ele falou tudo que a gente conversamos lá? Ele falou tudo, quer dizer, ô Juarez, aí, tá vendo? Só toca isso aí, era uma música que tá... Aí vira ele, Monarco, não enchia, esquenta a cabeça, isso é samba de churrascaria, isso aí passa, não sei o que. Aí vem assim, Monarco é gozado. A mulher vai embora, ele reclama através de um samba. Aí outra vem, ele enaltece aquele amor através de um samba. Ele sabia tudo da minha vida. Fomos almoçar numa igrejinha verde e rosa. Eu acho que o padre é fã da escola do Cartola. Ele falando isso, a igrejinha tá lá até hoje. Juarez Barroso, meu amigo, muito obrigado, Deus o tem em bom lugar, porque tudo que Juarez falou, aconteceu. Chegou a hora, fui gravando, gravando, minha portela, eu agradeço tudo a minha portela, a minha velha guarda e a Deus em primeiro lugar, pelo dom da inspiração. Muito obrigado, vamos cantar, vamos cantar, a velha guarda tá feliz, tá unida e feliz, cantando pra vocês. Esse samba, Manasseia, pai dessa menina. E ela é a parceira desse samba, hein? Foi embora, grande amor, fiquei tão sozinho, sem um carinho, neste mundo senhor, não deixe esse criador. Vem sofrer, se passa a voltar, esse amor pra mim. Volta, volta, meu amor, quero sentir novamente o seu valor. Volta, volta, meu amor, quero sentir novamente o seu valor. Volta, volta, meu amor, quero sentir novamente o seu valor. Volta, volta, meu amor, quero sentir novamente o seu valor. Foi embora, foi embora, meu amor, quero sentir novamente o seu valor. Vem sofrer, se passa a voltar, este amor pra mim. Volta, volta meu amor, quero sentir novamente o seu calor Volta, volta meu amor, quero sentir novamente o seu calor Vem para os meus braços, não venha, mas adeus, eu só quero ouvir o amor Vem para os meus braços, não venha, mas adeus, eu só quero ouvir o amor Vem para os meus braços, eu só quero ouvir o amor, vai ser o seu perfume Quero sentir entre os seus braços, o seu calor Não forte quanto meu amor, foi embora, foi embora Meu grande amor Fiquei tão sozinho Sem o carinho Nesse mundo, Senhor Não deixe de amor Eu sou feliz Se faça voltar Esse amor pra mim Volta Volta, meu amor Quero sentir novamente o seu calor Volta Volta, meu amor Quero sentir novamente o seu calor Meu carro de boi atolou Meu carro de boi atolou No Lamasá Meu carro de boi ficou No Lamasá Meu carro de boi atolou Meu carro de boi atolou No Lamasá Meu carro de boi ficou No Lamasá Vai buscar, vai buscar meu boi Vai buscar meu boi, menino Vai buscar meu boi pintado Lá no coelho Vai buscar, vai buscar meu boi Vai buscar meu boi, menino Vai buscar meu boi pintado Lá no coelho Meu carro de boi não pode ficar No carro de boi não pode ficar No Lamasá Meu boi pintado vai tirar do lava-sar Meu carro de boi não pode ficar do lava-sar Meu boi pintado vai tirar do lava-sar Vai buscar meu boi, vai buscar meu boi menino Vai buscar meu boi pintado, maluco lá Vai buscar meu boi, vai buscar meu boi menino Vai buscar meu boi pintado, maluco lá Meu carro de boi atolou, meu carro de boi atolou No lava-sar Meu carro de boi ficou no lava-sar Meu carro de boi atolou no lava-sar Meu carro de boi ficou no lava-sar Vai buscar meu boi, vai buscar meu boi venino Vai buscar meu boi pintado, maluco lá Vai buscar meu boi, vai buscar meu boi menino Vai buscar meu boi pintado, maluco lá Vai buscar meu boi, vai buscar meu boi menino Vai buscar meu boi pintado, maluco lá E beleza Salve Manasseia Salve, grande Manasseia Também estaria completando cem aninhos de idade É, grande Manasseia O amor amanhece O céu resplandece Os raios do sol a brilhar Os passarinhos começam a cantar A noceana manhã brasileira Bojeando sobre a mais alta aldeia Todos cantam com alegria Como é tão lindo o teu amor o dia Quando amanhece Quando amanhece O céu resplandece Os raios do sol a brilhar Os passarinhos começam a cantar A noceana manhã brasileira Bojeando sobre a mais alta aldeia Todos cantam com alegria E o poeta que escreveu em minhas letras Essas rimas loutas Quando amanhece Quando amanhece O céu resplandece Os raios do sol a brilhar Os passarinhos começam a cantar Anunciando a manhã brasileira Bojeando sobre a mais alta palmeira Todos cantam com alegria Como é tão lindo o teu amor o dia Como é tão lindo o teu amor o dia Como é tão lindo o teu amor o dia Como é tão lindo o teu amor o dia Não tenho missão nesse mundo não Mas sorrimo da graça de Deus Tenho em minha vida um amor e um valor É o meu tesouro encantador Mas sei Sei que é tua irmão Porque não tens a compreensão Que o mundo é bom Para quem sabe viver E se conforma Oh que Deus me dá A nossa vida é nascer e florescer Para mais tarde Correr A nossa vida é nascer e florescer Para mais tarde Correr Ah não Não tenho missão nesse mundo não Mas sorrimo da graça de Deus Tenho em minha vida um amor Que o amor é o meu tesouro encantador Vai ser Sei que é tua irmão Porque não tens a compreensão Que o mundo é bom Para quem sabe viver E se conforma Oh que Deus me dá A nossa vida é nascer e florescer Para mais tarde Correr A nossa vida é nascer e florescer Para mais tarde Correr A nossa vida é nascer e florescer Para mais tarde Correr Vamos receber agora A convidada especial Da velha guarda da Porcela Ela que iniciou sua carreira Cantando os sambas terreiros da Porcela Com vocês Cristina Buarque Nossa amiguinha Cristina Gente Esses lindos sambas Irmã na fé A Surica Fui esse ano Um disco lindíssimo Em homenagem ao centenário Na série E Bom, eu roubei música Do teu repertório, Surica Eu roubei música Do teu repertório Achei que ia escutar você cantando Mas não escutei No solo Mas tudo bem Nós vamos Surica Vai me ajudar aqui No conselho Né, mamãe? Vamos lá? Vamos lá? A mamãe se me dizia Alegria, meu filhinho Alegria Quando a tristeza se morra Que caia da folia Alegria, meu filhinho Alegria Quando a tristeza se morra Que caia da folia O que é que você tem? Que caia da folia Alegria, meu filhinho Alegria, meu filhinho Alegria Quando a tristeza se morra Que caia da folia Alegria Alegria, meu filhinho Alegria Quando a tristeza se morra Que caia da folia Eu peguei Que caia da folia Alegria, meu filhinho Alegria Alegria, meu filhinho Quando a tristeza se morra Que caia da folia O conselho O conselho da mamãe Foi muito bom para mim Hoje canto noitinha A minha alegria A minha alegria A mamãe sempre dizia Alegria, meu filhinho Alegria Quando a tristeza se morra Que caia da folia Alegria, meu filhinho Alegria Quando a tristeza se morra Que caia da folia Alegria, meu filhinho Alegria Quando a tristeza se morra Que caia da folia Salve, Manasseia Salve, Surica Salve, Áurea Neide Santana 100 anos de Manasseia Foi no último dia 26 Mais um samba do Manasseia Que eu cantei Eu tive a honra de ser convidada Para participar do disco da Surica Então, vamos lá Você foi a primeira cantora Que estava a moça Tantas mulheres amei Depois que te abandonei Mas não sei porquê Meu coração Não te esqueceu Sempre bateu por você Sonhar Sonhar Até sonhei Estar nos meus braços Outra vez Mas quando acordei Eu te encontrei Não, não A saudade de fora Do meu coração Foi um deslize na vida Que cometeste Eu te abandonei Eu te abandonei Mas meu coração Sempre sentiu uma dor Igual quando se perde Um grande amor Tantas mulheres amei Depois que te abandonei Mas não sei porquê No meu coração A saudade hoje mora No meu coração A saudade hoje mora No meu coração A saudade hoje mora A saudade hoje mora Agora, cantar três samas num compositor que eu adorava Alberto Nonato Não, não pode ser verdade Na realidade você quer A minha visão Pra depois te deixar No rio da saudade Eu, se tivesse do mar Não esperava você me falar e amar Eu, se tivesse Eu, se tivesse do mar Não esperava você me falar e amar Não, não é orgulho teu Em não querer Teu amor É, como eu todo sabe E eu não quero ser sofredor Eu, se tivesse do mar Eu, se tivesse do mar Não, não pode ser verdade Na realidade você quer Eu, se tivesse do mar 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 Para sufocar as chamas Me dilacera o meu coração Me dilacera o meu coração Você me abandonou Você me abandonou Você me abandonou Com desprezo Com desprezo Eu te mato devagar Com desprezo É uma arma perigosa É pior Eu, se tivesse do mar Eu te mato devagar Com desprezo Eu te mato devagar Com desprezo É uma arma perigosa Você me abandonou Você me abandonou Você me abandonou Eu não vou chorar Mas eu te mato devagar Não vou te ferir Eu não vou te detentar O castigo que eu vou te dar É um destino Eu te mato devagar Com desprezo Eu vou te dar É um destino Eu te mato devagar Com desprezo É uma arma perigosa É pior Do que uma cena Venegosa Com desprezo Para quem sabe Me sentir E aí, Santana Você me desfaz chorar Você me desfaz E você me abandonou Você me abandonou Ei, Santana Eu não vou chorar Ei, de me ringar Ei, de me ringar Não vou te ferir Eu não vou te envenenar O castigo que eu vou te dar É um destino Eu te mato devagar O castigo que eu vou te dar É um desprezo Eu te mato devagar O castigo que eu vou te dar É um desprezo Eu te mato devagar Cristina, Cristina Cristina, Cristina Nossa grande companheira Bom, agora o seguinte Cristina Oi O maior sucesso Que você gravou de Manasséia Eu costumo dizer que foi meu único sucesso Não, você Graças ao Manasséia Ah, Cristina É um almoçagem É, é tudo mundo, né A criadora está aqui A criadora do sucesso Cristina Boar Eu cantava, eu sorria, mas hoje em dia eu não tenho mais a alegria dos tempos atrás, mas hoje em dia eu não tenho mais a alegria. A alegria dos tempos atrás, mas hoje em dia eu não tenho mais a alegria dos tempos atrás, mas hoje em dia eu não tenho mais a alegria dos tempos atrás, mas hoje em dia eu não tenho mais a alegria dos tempos atrás, mas hoje em dia eu não tenho mais a alegria dos tempos atrás, mas hoje em dia eu não tenho mais a alegria dos tempos atrás, mas hoje em dia eu não tenho mais a alegria dos tempos atrás, mas hoje em dia eu não tenho mais a alegria dos tempos atrás, mas hoje em dia eu não tenho mais a alegria dos tempos atrás, mas hoje em dia eu não tenho mais a alegria dos tempos atrás, mas hoje em dia eu não tenho mais a alegria dos tempos atrás, mas hoje em dia eu não tenho mais a alegria dos tempos atrás, mas hoje em dia eu não tenho mais a alegria dos tempos atrás, mas hoje em dia eu não tenho mais a alegria dos tempos atrás, mas hoje em dia eu não tenho Hoje em dia eu não venho mais Na alegria dos tempos atrás Mas hoje em dia eu não venho mais Na alegria dos tempos atrás Só melancolia os meus olhos atrás Ai, quanta saudade da lembrança atrás Se eu penso e cresço na idade Eu não teria saudade da minha mocidade Ai, quantas lágrimas eu venho de amar Só em saber que não posso mais Reminei o meu passado Eu vivia cheio de esperança E de alegria Eu cantava e sorria Mas hoje em dia eu não venho mais Na alegria dos tempos atrás Mas hoje em dia eu não venho mais A alegria dos tempos atrás Mas hoje em dia eu não venho mais A alegria dos tempos atrás Obrigado, velha guarda Obrigado, Cristina Muito obrigado mesmo É isso aí Agora nós estamos fazendo essas homenagens Paulo da Portela, Manassé Francisco Santana, autor dos hinos Agora nós vamos falar De um compositor Que revolucionou a música popular brasileira No momento em que o samba Estava Desde quando o samba dá uma dormidinha nele lá e tal Gravadora não queria nada com a gente Aí surgiu uma pessoa com o nome de José Flores de Jesus Popular, Zequete Uma glória da Portela Uma glória da música popular brasileira E a velha guarda tem o grande prazer De fazer essa homenagem Estender essa homenagem Ao nosso grande poeta Ao nosso grande compositor Sucesso dele no terreiro em 1955 Teus bandeiros Teus cavaquinhos Suas cuitas Seus tamborins Cato e sul São uma tentação Quem é que vem lá É o povo que diz É a Portela A Portela Fiz Com a velha guarda É uma tradição Sua juventude Vem que pra ela cantar O samba natural de Oswal Os cruz Que cheia a idade Sempre deixou a saudade Portela Do pau De do pau De onor De outros Saudosos Sambistas Que Deus do céu Já devolva Aquela querida Não se ouvi A ninguém A todos Querem muito bem Seu negócio É samar Eu falo assim Porque sou Um dos poetas Quem é que vem lá Seus cavaquinhos Seus bandeiros Seus tamborins Seus tamborins São uma tentação Quem é que vem lá É o povo que diz É a Portela A Portela feliz Com a velha guarda Que é uma tradição Sua juventude Vem que pra ela cantar Vem que pra ela cantar O samba natural de Oswal Do cruz Que sem vaidade Sempre deixou a saudade A Portela A Portela Do Paulo E do Cláudio De outros Saudosos Sambistas Que Deus do céu Já levou Aquela querida Não se humilha A ninguém A todos Querem muito bem Seu negócio É samar Eu falo assim Porque sou Um dos poetas Lá, 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 Hortêncio Rocha e Zequete, grande sucesso, vamos nós. Se eu volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim, mas só depois que a saudade se afastar de alguém, se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí, dá para o violão que bate o seu braço. Em qualquer estilo eu paro, em qualquer putiquim, eu entro se houver motivo, é a base do samba que eu faço, e que nem saber se eu volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Tenho um violão para me acompanhar, tenho muitos amigos e sou popular, tenho uma madrugada como companheira, a saudade me dói, meu peito me enrói, eu estou na porta dela, eu estou na tela, eu por aí sempre pensando nela, se alguém, se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí, dá para o violão que bate o seu braço. Em qualquer estilo eu paro, em qualquer putiquim, eu entro se houver motivo, é a base do samba que eu faço, e que nem saber se eu volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. A saudade se afastar de mim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Bossa Nova, isso deu até polêmica, estão gravando esses caras do morro, diz que alguém da Bossa Nova lá, não tem nada contra a Bossa Nova, muitos amigos bossanovistas, não tenho nada, agora dizem que correu um papo, que chamaram a Nara num canto, está gravando esses caras no morro aí, diz que a Nara falou assim, se eles virem assim, eu gravo sempre, foi um grande sucesso dela, aí ela gravou Cartola também, a sorrir eu pretendo levar, a vida, então é isso aí, o sambista do morro, teve seu esquecimento, mas quando tinha uma brechazinha que entrava, música nossa do morro, era o sucesso nacional, viva o samba brasileiro, vamos nós, olha aí, dá de certo, eu posso cantar um samba novo, Cristina gravou mas ela no cinema, posso cantar, vocês deixam, então vou cantar, acho que é só o menor Eu vi Mortela e Seu, já de glória, e participei da história dos antigos carnavales, eu conheci Arlete e Eliette, as pastoras que brilharam nos antigos carnavales, o mestre de harmonia era Zequete, com Portela do Mideste, momentos emocionais, eu vi, eu vi Portela em seus dias de glória, e participei da história dos antigos carnavales, eu conheci Arlete e Eliette, as pastoras que brilharam nos antigos carnavales, o mestre de harmonia era Zequete, ó Portela do Mideste, momentos emocionais, momentos que não saem do pensamento, grande acontecimento de alegria e emoção, Portela Eu te adoro tanto, tanto, chego a derramar meu pranto, nessa doce recordação Chego a derramar meu pranto, nessa doce recordação Fui feliz que fiz um samba falando o nome do meu amigo Falei em Arlete, que Surica conheceu, muito bem Eliette de Betinho, Surica também conheceu Surica é a pastora mais antiga nossa, aí, vem desde menina na Portela Então, são histórias que a gente não pode esquecer Citar nomes, como Bernardina, Surica também conheceu Dona Bernardina, Braulina, olha, natalino Desnascimento popular natal Essa é a cultura portelhense Nós não podemos esquecer Cito Picolino, Cico Caetano, Seu Rufino E outros mais, nós não podemos Tem que mostrar o jovem, perguntando, ah, quem foi Seu Rufino? Foi o primeiro tesoureiro da Portela, era estucador Quem foi Seu Caetano, que você fala nesse Seu Caetano, foi o homem que inventou essa águia altaneira Que vocês estão vendo aí, que ia inventar um condor No fim, girou essa águia, que quando entra na avenida Que abre aquelas asas Até quem não é a Portela, aplaude Então, estou cansado de encher o saco de vocês Mas eu não posso ficar quieto Sem não dizer uma verdade Então, agora nós vamos de? Isso foi sucesso Jamelão foi, escutou Quinze dias depois, gravou Passou no terreiro da escola Ah, Sérgio Procopio Presidente da Portela Mais novo que Portela já teve Esse garoto É isso aí Vamos usar a palestra Vamos lá Essa surica estava lá no ensaio O azar é seu Tem vir me procurar Me abandona, me deixa, não quero mais ver A dor do seu olhar Você manchou Um lá que era feliz, agora quer O azar é seu O azar é seu Tem vir me procurar Me abandona, me deixa, não quero mais ver A luz do seu olhar Você manchou O lá que era feliz, agora quer Voltar Leviana Sinto muito, mas vai tratar da sua vida Leviana Precisando até posso dar uma guarida Mas o meu lar Sente vergonha como eu O nosso amor Morre Leviana Leviana Sinto muito, mas vai tratar da sua vida Leviana Precisando até posso dar uma guarida Mas o meu lar Mas o meu lar Sente vergonha como eu O nosso amor Morre O azar é seu O azar é seu Tem vir me procurar Me abandona, me deixa, não quero mais ver A luz do seu olhar Você manchou O lá que era feliz, agora quer voltar Leviana Sinto muito, mas vai tratar da sua vida Leviana Precisando até posso dar uma guarida Mas o meu lar Mas o meu lar Sente vergonha como eu O nosso amor Morre Leviana Leviana Sinto muito, mas vai tratar da sua vida Leviana Precisando até posso dar uma guarida Mas o meu lar Mas o meu lar Sente vergonha como eu E o nosso amor Morreu E o nosso amor Morreu E o nosso amor Morreu É isso aí É isso aí Fazer uma homenagem a Zequete E não lembrar desse sucesso A homenagem está pelo meio do caminho Porque foi a música Maior sucesso Do meu irmãozinho Zequete Na música popular brasileira Alegou corações do Brasil todo Quanto riso Quanta alegria Mais de mil palhaços no salão O Anequim está chorando Pelo amor da colombina Quero ouvir vocês Quero ouvir Quanto riso Quanto riso Que beleza Que beleza Foi bom te ver outra vez Quero ouvir vocês Sozinho Só a plateia Na mesma máscara negra Que esconde teu rosto Eu quero matar a saudade Não me deve amar Hoje é carnaval Hoje é carnaval Beleza Vou beijar-te agora Não me deve amar Hoje é carnaval Quanto riso Quanto riso Quanto alegria Mais de mil palhaços no salão O Anequim está chorando Pelo amor da colombina No meio da multidão Foi bom te ver outra vez Estava fazendo um ano Só aquele perro Que te abraçou Que te beijou Meu amor Na mesma máscara negra Que esconde teu rosto Eu quero matar a saudade Vou beijar-te agora Não me leve a mal Hoje é carnaval Vou beijar-te agora Não me leve a mal Hoje é carnaval Essa marchinha alegrou corações No Brasil todo A Izequete se afastou Muito show Muito trabalho Mas vamos nós Ah sim Meu companheiro Haroldo Costa Acompanhado Da Selminha Sorriso Que ela não é só da Beja Flor Não é de todas as escolas de samba Essa moça simpática Que está ali ao lado do Haroldo Que me chama Titio Monar Que eu abençoo ela Titio Monar Com todo o meu coração Beja Flor é nossa irmãzinha Todas as escolas de samba São irmãs Brigam ali na hora do desfile Depois se abraçam Neguinho vai lá em casa Anísio é meu irmão Carlos Cachaça foi meu professor Então Futebol Mirem-se no samba Estou vendo torcedor Para o campo de futebol Com ferro Enxada Para matar um Não Samba é bonito Mirem-se no samba A irmandade Que as escolas de samba Selminha Sorriso Orgulho da nossa Da nossa escola de samba A nossa querida Beija Flor de Nilopes Haroldo Costa Salguerense Mas Todas as escolas Te adoram Haroldo É isso aí O microfone é de vocês Fechou? Não? Você quer falar Haroldo? Não, não, não Eu estou só ouvindo Isso Também Eu estou aqui de fato E perdoa Como é que tem que fazer agora, Sérgio? Estamos de fato A voz do morro Para fechar A voz do morro A voz do morro Para fechar Eu sou o samba A voz do morro Sou eu mesmo Sim, senhor Quero mostrar Alguns que tenham calor Eu sou o rei do negro Eu sou o samba Sou natural Aqui no Rio de Janeiro Sou eu quem levo a alegria Para milhões Ai, para milhões De corações brasileiros Mais um samba Queremos samba Quem está gritando É a voz do povo do país Sim, o samba Vamos cantando Essa melodia No Brasil feliz Eu sou o samba A voz do morro Sou eu mesmo Sim, senhor Quero mostrar Ao mundo Que tem um valor Eu sou o rei do negro Eu sou o rei do negro Eu sou o samba A voz do morro A voz do morro A voz do morro Eu sou o samba A voz do morro De corações brasileiros Para milhões De corações brasileiros Para milhões De corações brasileiros Beleza Beleza Que beleza Monarco Obrigado, Aroudo Suri Aroudo Todos os meus Paulão É uma festa Que o samba É uma festa Que o samba É uma festa de monarco Vamos então Vós no morro Hein? Vamos fazer um bicho Vós no morro Vamos fazer sim Claro É uma música José Flores de Jesus José Flores de Jesus José Quete Grande figura Imortal figura Tem anos, né, mestre? Tem anos Tem anos Quero ouvir todo mundo Eu sou o samba A voz do morro Sou eu mesmo, sim senhor Quero mostrar ao mundo Que tem valor Eu sou o rei dos terreiros Eu sou o samba Sou natural Aqui no Rio de Janeiro Sou eu quem leva a alegria Para milhões Para milhões E corações brasileiros Mais um samba Queremos samba Quem está pedindo É a voz do povo e do país Viva o samba Vamos cantar Nessa melodia O Brasil feliz Eu sou o samba A voz do morro A voz do morro Sou eu mesmo, sim senhor Quero mostrar ao mundo Que tem valor Eu sou o rei dos terreiros Eu sou o samba Sou natural Aqui no Rio de Janeiro Sou eu quem leva a alegria Para milhões Para milhões De corações brasileiros Mais um samba Queremos samba Quem está pedindo É a voz do povo e do país Viva o samba Vamos cantando Nessa melodia O Brasil feliz Eu sou o samba A voz do morro Sou eu mesmo, sim senhor Quero mostrar ao mundo Que tem valor Eu sou o rei dos terreiros Eu sou o samba Sou natural Aqui no Rio de Janeiro Sou eu quem leva a alegria Para milhões Para milhões E corações brasileiros Para milhões E corações brasileiros Para milhões E corações brasileiros Muito obrigado Obrigado Muito obrigado Amigos Que noite linda Estaremos aqui outra vez Nessa reunião Isso Sempre a preços populares Ingressa a preços Cinco reais Até 16 de dezembro Estaremos aqui Esperamos vocês Tragam seus amigos Não é isso mestre? Completamente Muito obrigada Até quinta Com quem? Elba Ramalho Beleza Elba Ramalho Vamos voltar O João Caetano Gente Vamos aí Vamos voltar Espaço para a nossa cultura Vamos voltar O nosso Rio de Janeiro Vamos voltar A cultura do Rio de Janeiro Música Música Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti